Aqui uma pequena cabra de várias coisas que vocês podem esperar deste speaker, 24 horas, stereo pairing, vocês podem pois emparelhar com outros speakers, Vibrant Light Show, Custom EQ, EVIP, BMW... Pronto, ok, está bem, já vos vou mostrar isto tudo. O rei das transportadoras, Jesus, podem emparelhar 100 speakers ao mesmo tempo, por isso se comprarem 100 destes não há problema, mais que 100 já há problema. 100, não comprei mais que 100, EPX6. Carregadora, não vou gostar, tens a absoluta de 1,5m, é exato e é curto, principalmente se vocês quiserem mudar algum sítio, ficam limitados depois à corrente, caso não tenham bateria. Ui que caralho, é pesado? 5kg se não me engano, mas não me importa o que seja pesado porque normalmente isso significa que o som vai ser bom. Também vem com um cabo 3.5mm com 1,5m, umas instruções muito completas, com uma boa descrição das portas, com uma boa descrição dos botões e as funções de cada um dos botões. Mas antes, se tens um portátil ou estás a pensar comprar um portátil sem chaves Windows, com a City Key Sales vocês podem poupar uns valentes euros nas chaves oficiais Windows ou então em jogos e com o código FV25 ainda conseguem ter um desconto extra de 30%. Foi à volta de 6 minutos todo o processo para deixar ter o banner irritado. City Key Sales, aconselho e ajuda a tornar estas coisas mais boas. Em relação ao design, sem dúvida nenhuma, sinto aqui muitas vibes GBL Boombox. Mas o plástico aqui à volta, parece ser rijo aqui este sítio, parece estar assim com bons acabamentos, algumas partes assim, um bocadinho assim mais para o rasco, a parte de baixo também tem assim um bom apoio. E não sou nada fã das marcas que metem, Tron Smart num sítio, Tron Smart num outro sítio, e iluminava este, deixava estar este aqui de cima. Só pelo peso, nota que se vai suportar bem em relação ao som. Temos 6 drivers, 2 woofers de 30 watts, 2 tweeters de 20 watts e 2 tweeters de 10 watts. Supostamente é 130 watts, mas fizemos as contas, não sei onde é que eles foram buscar os restantes 10 watts. Resistência IPX6, aguenta pachina, aguenta praia, ligar, reparem, este é o som. E depois temos o botão Bluetooth para fazer o emparelhamento, diminuir o volume, play, pause, aumentar o volume. Depois este botão é para emparelhar, não sei se dá para emparelhar com outros modelos, mas se vocês tiverem 2 speakers igual a este, dá para emparelhar. Botão SP, Sound Pulse, entrar em modo Equalizer ou não. Eu pessoalmente tenho estado a gostar dele ligado. Botão Eco, que temos 3 modos, neste caso está ligado, depois passa para Boost e depois passa para Extra Boost. Sinceramente, gostava de ver a distinção entre os 3 diferentes modos. E pessoalmente tenho estado com o modo Eco normal ligado e é o que eu tenho estado a gostar mais da qualidade de som. Portas que estão escondidas aqui na traseira com este, bem, não vai entrar aqui nada, mas precisam encaixar bem. Mas por sua vez está bem protegido com esta tampa de plástico. Temos um leitor de cartão microSD para pôr aqui algumas músicas ou então utilizar uma pen USB-A. Temos uma entrada 3.5mm, temos duas entradas de 6.35mm, ou seja, podem ligar aqui uma guitarra, microfone, então duas guitarras ou então dois microfones. Um pequeno botão para fazer a reset e depois a porta de carregamento DC-in. Ou seja, está bem completo em relação a portas. Agora, aqui um exercício engraçado, eu por acaso já tenho aqui um LG XBOOM 360, estou bastante satisfeito, à volta de 120 watts. Este supostamente é de 130 watts de potência. Vamos lá ver, pode desaparecer agora. Vou ver se... Deixa-me lá fechar a porta e senão os vizinhos vêm cá. Vamos lá ver se eu consigo ouvir a diferença de um para o outro em termos de qualidade de som. O outro anterior é esse. 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 Quem é que era essa? A sério? É pá, eu por acaso estava meio a pensar que o LG ia ganhar. Que giro. Estava mesmo a ser tendencioso, ainda bem que eu fiz este teste. Que giro. O som pareceu mais limpo nos graves, mais graves. E as vozes um pouco mais claras neste volume. Que giro, né? Está bem. Claro que temos uma aplicação da TronSmart. O primeiro menu conseguimos aumentar ou diminuir o volume por play ou passar para a próxima track. Nada de especial. E depois conseguimos ajustar as frequências ao nosso gosto. Mais pace, mais virado para o rock. Eu pessoalmente e aquilo que ouviram deixei de estar no Sound Pulse. Mas no Customize vocês podem brincar com as diferentes frequências de som. E depois nos settings temos aqui a informação se temos aqui um cartão. Ou se temos aqui alguma pen USB. Ativar o emparelhamento em modo estéreo com outro aparelho. E depois se quiserem alterar as cores dos LEDs. É neste menu. Conseguem personalizar ao vosso gosto. Ou seja, para este lançamento, 179 euros, eu acredito que ainda vai ficar mais barato. Atenção, ainda tem a oferta de um pequeno speaker. E tendo em conta que aquele speaker da LG 360 custa à volta dos 200. Outro concorrente direto que eu gostaria de ter testado é da GBL Boombox. Custa à volta de 400 euros. Vou acabar a conclusão da seguinte maneira. Antes de começar o comparativo deste contra o LG. Eu estava naquela. Será que vou conseguir aumentar a diferença? E depois, durante o comparativo, eu... Epá, bolas. Existe realmente um favorito. Óbvio. E depois o que me estava a passar pela cabeça era o tipo de diplomacia. O tipo de palavras que eu iria escolher. E eu tento sempre ser o mais transparente possível. E tendo em conta que eu comprei o speaker da LG e este a oferecer-me. Eu teria de dizer o óbvio e considerar este o inferior. Mas assim que a minha mulher me disse que este era o que eu estava a preferir. Minha cara diz tudo. Pronto. Este é o meu vídeo. Espero que tenha gostado. Like, subscribe e essa coisa toda. Comentários. E vemos no próximo vídeo. Uaaaaaah! E vemos no próximo vídeo.